A banda larga de internet chegou a 70% dos alunos da rede pública de ensino fundamental em 2015. Isso representa mais de 16 milhões de estudantes em todo o país. A informação foi divulgada hoje pelo Ministério da Educação. Segundo o MEC, a ideia é ampliar a quantidade de alunos e instituições de ensino atendidos pelo programa Banda Larga nas Escolas, que garante uma internet com conexão de alta velocidade e oferece a ampliação periódica dessa velocidade para manter a qualidade do serviço. O programa é resultado de uma parceria entre os Ministérios da Educação e das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel.